O que eu tô penteando, a careca minha? Ovo, né? Porque eu já tô careca agora, go! Tadinho do Luskia, mano! Tem nem como eu dançar funk, né? Não pareço muito funkeiro Deixa o like aí, fi, demorou? Pra ter uma motivação melhor, fi, se tiver muito like vocês me ajudarem, quinta-feira já tem vídeo novo aqui no canal, demorou, fi? Alex, bicho! Devolve o caracol, um vídeo por meio Tem que fazer cara feia aí, não tem como fazer, né? Não precisa nem chupar pra fazer cara feia Chupar o limão é de boa, né, fi? Tem que ser nascer de novo pra mudar a careca Hahahaha Tem pessoas que não é conseguir fazer desafio nunca na vida Olha lá, ó Isso aqui eu não conseguiria não, é? É claro, tu é FADG, né? Tadinho do Luskia Pergunta do Nando Underline Florencio 21 Fala como é que era quando faltavam os professores? Nossa, mano, era da hora pra carai, fi Escola pública, fi, de quebrada? Minha turma era considerada a pior da escola em 2012, mano Quando a galera era foda-se, que tava nem pra nada, foda-se Quando o professor ainda não tinha chegado, mas simpá Tinha a chance dele chegar Juntava os moleques da sala tudinho, fi, já começava Deixa o cabelinha, venha Ela não vinha Vai derrar? Vai vir não, vai vir não Hã, 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 hã Nossa, ficava muito puto quando chegava o professor depois de um tempo, sabe? Achava que não ia ter aula vaga Aí, cara, é disso que eu tô falando, ó Senão não dá certo o negócio, cara Aproveite a trazer uma forma pra uns velhos numa pinga, porque tá faltando, viu? Pra jogar uma mandinha bestada, né, fico? Coitado, começou a não chegar e dar aula E não importava o motivo, fi, a galera só queria ir embora, mano É, oi turma É, oi turma Então eu queria dar um aviso rapidão pra vocês O professor Indiana Jones da Silva Então ele não chegou na escola ainda não, viu? E a direção recebeu a notícia que ele tá em estado de emergência, viu? Tô no estado de São Paulo Por quê? Então quando o sinal bater, vocês podem ir embora, tá bom? Uau! Eu vou embora! Eu recebi um sinal! Eu vou embora! Pode me avisar que eu vou embora! Pergunta do eu de leão Era assim mesmo Eu de leão? Ai, vai por... Eu de pombo, nossa Cara, eu acho que na vida eu seria um pombo, velho Você já deu o feliz dia dos pais do seu pai? Não gosto de pombo muito, né? Igual criança Ah, é, né, mano? Eu te esqueci, né, caralho? Ô, pai Feliz dia dos pais aí, ó Eu dei, na verdade eu não dei, né? Porque meu pai tá enterrado no Paraná Então não deu Tadinho dele, não tem pai Tá de nada, filho Vai vir na vantagem, mano Quando eu pedir pra minha mãe pra sair Tinha ninguém pra ela mandar eu ir pedir depois dela É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade existe é tudo que é só vez assim meu deus o domingo arrombadão e e e e caramba de um cigarro porque eu esqueci de dar play na câmera do tripé mano porém ficou da hora tu não vai vendo filho a ele queria ver a outra câmera filho e a a a a a a a Mano, a luzquinha fica muito... Olha isso, mano. Ele assusta muito. Mano, eu acho que eu dou um pulo, mas não fica assim. Agora a pergunta que foi mais pedido... Ele acha que atira, ele levanta... Hum, mudinho, mudinho. Tá bem. Mas vocês pediram revanche pra caralho, né, fi? Então eu vou fazer isso aí, louco. Nossa, tio, ô. Nossa, vai vindo, cachorro. Incorporou. Esse cara não aguenta. Eu vou fazer isso aí. Eu não digo, mano. 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 Ele sangue. Eu não digo, mano. Pera aí, pode crer, mano. Ah. Ah, 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 ah. Tu é engraçadão. Então segura esse, seu mudinho, um vacilão. Fechou o comando errado. Eu tenho dor da rima. Não passa nao giratório. É igual aqueles MC de rua que erram, né? Foda-se a dignidade Pior que esses dias eu tava vendo um monte de vídeo de compilação De batalha na rua dos caras fazendo... errando, sabe? Falando boa ali Pra quem não sabe, eu tinha pedido a meta no último encaracolado Se bater 700 mil likes Putz, bateu, hein? Pum! Nossa, mano O reato que eu vi no shopping, porque bateu 700 mil likes O reato que eu vi no shopping lá, o cara põe comentário Comenta aí de novo Nossa, ele pegou ainda aqueles ursinhos lá Não tem um que não olha A mim não, atrás Os caras não vão tirar foto com ele Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? O que quer dizer do meu gosto? Dá um horror! Dá um horror! Dá um horror! Vixe, o Lúcio quer perder o chinelo Acabou! Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo Fui no shopping com o cabelo Google Chrome Em Caracolado 19 Do Caracol Raivoso Tentou as coisas que eu tava mais esperando E mais da hora Nenhum vídeo só Trollar o Lusquinha Fazer a batalha com o Mudinho E ir no shopping Pra ver qual que vai ser a reação das pessoas Com o cabelo Google Chrome Então só tem que agradecer, cara Mano, o Lusquinha é muito assustado Pegadinha Se fosse eu, na primeira bombinha Eu ia estourar Eu ia dar um pulo do caramba Só que depois ia ficar assim, ó Procurando o que que era, né? O Lusquinha não, mano Cada bomba que estourava Era um grito O Lusquinha é a Melody, né? Só mandando os falsetes nos gritos E foi por esse vídeo Que eu acabei não reagindo ao último Como não teve muitos pedidos O último Eu falei, mano Ele vai lançar o próximo O do cabelo Google Chrome Então eu vou esperar um pouco Pra quando ele lançar Ver se a galera tá pedindo Eu trago o react aqui E, mano Sensacional Não tem como não dar risada Com o vídeo do Marcos Coelho E hoje aconteceu uma coisa Que eu não esperava, mano Ele não lançou dois vídeos ao mesmo tempo Bora meter 700 mil likes No vídeo dele Pra gente ver Ele subindo no ponto Até a polícia chegar Eu acho que vai ser naquele ponto Onde ele perdeu o chinelo, né? Num vídeo mó antigo Com o Lusquinha Tomara que seja naquele ponto Então já deixa o like Lá no vídeo dele E também aqui no vídeo E não esquece E agora aquele momento Que eu tanto amo Que é lendo comentários do vídeo Pra gente ver o que a galera tá achando Mano Todo mundo tá pedindo revanche Só que da mãe do Marcos Contra o Mudinha agora Vamos ver se ele vai fazer na próxima Eu vi um cara comentando ali Sobre a escola, mano Eu lembrei agora Que ele tava falando No começo do vídeo Que cara É sempre assim Escola pública Eu estudei a vida inteira Escola pública E mano O professor ficava 10 minutos atrasado Era uma festa na sala Puta, é a lavaga É a lavaga Ainda quando era a primeira Ficava tão feliz, né? Que é menos uma hora Dentro da escola Assim, tipo Estudando Aí do nada Lá longe No portão Dava pra ver A professora entrando Meu amigo do céu Que tristeza Dá uma tristeza E uma raiva Ao mesmo tempo Puta Porque não ficou em casa Vinha mais tarde Deixava passar uma aula Ela só deixa a gente na expectativa Sabe? Eu acho que Se eu for professor Eu vou fazer isso Vou chegar 5 minutos depois Só pra dar aquela expectativa De aula vaga E depois acabar Com toda a expectativa Da sala inteira Bom, galera Esse daqui foi o React Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Na descrição O teu snap Twitter, Instagram Confere aí Mano, curti demais Eu adoro fazer reacts Do Max com o vídeo E é isso então Até o próximo vídeo E tchau